O que você já vive de edital? Você é um artista total Escreve, dança, pinta, toca rock e o escambau Bate foco tudo na moral Assim não há figura que existe Há tanto conteúdo num só pote Há também quem já vive de suporte Que tem que vence e pensa em matar Ai, cuidado quando você for sair na rua Tomar um sorvete ou pedalar Coisa inesperada pode ter acontecido Eu quero tá longe, mas tô sendo por você Ser artista sensacional Romperá a barreira marginal É pra poucos, claro, casos raros e talvez também Vem um pé xicrante no canal Você é um artista total Você é um artista fodão Tudo na tua mão vira arte Pedra, pedaço de pão Você é um artista total Você é um artista fodão Tudo na tua mão vira arte Pedra, pedaço de pão Tudo na tua mão Tudo na tua mão vira arte Pedra, pedaço de pão Você é um artista total É um artista fodão Tudo na tua mão vira arte Pedaço de pão, de pão Total Foda Arte Pedaço de pão Cê tá de parabéns Fá em pano, do teu cara Deixa eleudar Tudo na tua mão vira arte Tudo na tua mão vira arte Legenda Adriana Zanotto